Olá, o programa TCU em Ação deste mês destaca as fiscalizações em obras de presídios, em programas governamentais de sustentabilidade, as auditorias na área da saúde e na governança de TI e aposentadoria do ministro Ubiratã Aguiar. Vida pública, ministro Ubiratã Aguiar vai se aposentar depois de dedicar mais de 10 anos ao tribunal. Segurança, TCU realiza fiscalização em obras de presídio em Sergipe. Invasão de hackers, tribunal aponta vulnerabilidade em segurança da informação em órgãos públicos e mais, TCU fiscaliza ações de sustentabilidade ambiental nas entidades públicas. Mais de 40 anos de vida pública, Ubiratã Aguiar foi vereador, secretário de Estado, deputado estadual e federal, até chegar a ministro do Tribunal de Contas da União. Mas chegou a hora da despedida do TCU, que ocorreu em julho, na qual recebeu diversas homenagens. Além da formação jurídica, da paixão pela educação e do currículo repleto de títulos e honrarias, Ubiratã Aguiar ainda se destaca na literatura, música e poesia. Nascido em 7 de setembro de 1941 no município cearense de Cedro, Ubiratã Aguiar iniciou a vida profissional como professor de português e de direito constitucional. Formou-se em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal do Ceará. Além da dedicação aos estudos, Ubiratã foi atuante no centro acadêmico, tendo sido inclusive o presidente. A candidatura à Câmara Municipal surgiu naturalmente em 1966, quando foi eleito vereador por Fortaleza. Aí começava uma carreira dedicada aos grandes temas nacionais. Nos anos 70, foi secretário de Administração do município de Fortaleza. Logo depois, Ubiratã foi secretário estadual de educação e procurador do Estado. Foi escolhido pelo povo duas vezes para ocupar a Assembleia Legislativa. Depois, foi eleito deputado federal e reeleito três vezes seguidas. Participou ativamente da Assembleia Constituinte e se destacou nos debates sobre a educação. Em 2001, com a aposentadoria do ministro do TCU, Adhemar Guiz e a Câmara dos Deputados deveria indicar o substituto. Três candidatos disputaram a vaga e Ubiratã Aguiar foi o mais votado. A indicação foi confirmada no Senado. E em maio, ele tomou posse como ministro do TCU. Durante os dez anos em que exerceu a função no tribunal, foi relator de auditorias dos mais variados temas. O ministro Ubiratã Aguiar sempre foi o incansável defensor das prerrogativas do TCU. Em sua passagem pela Corte de Contas, foi presidente do TCU no Bienio 2009-2010. Durante sua gestão, foi criada a Rede de Controle da Gestão Pública e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos, CADECOM. Por entender a importância da educação e da ação preventiva, ampliou os cursos de capacitação oferecidos pelo TCU para gestores públicos de todo o Brasil. Mas talvez a maior inovação tenha sido a implantação do processo eletrônico no âmbito do TCU, alinhando a Corte de Contas às necessidades do século XXI. Me incomodava ver 20, 30 volumes, saí daqui, estava sendo analisado o processo, e ir para a Bahia e para o Rio Grande do Sul, porque o advogado, uma parte, pediu vistas e pediu cópia do processo. Parava o exame para mandar para lá. Hoje, termina a sessão, você ali, você já faz a assinatura eletrônica dos processos. Pega o token, coloca aqui no computador, examina os processos, põe o ok, digita a sua senha e os processos estão assinados. No dia 6 de julho, o ministro Biratã Aguiar participou da sua última sessão plenária. A audiência foi marcada por despedidas e homenagens. Sua passagem por essa casa constitui página marcante na história do TCU, e será sempre lembrada por todos aqui que desfrutaram do seu convívio. Além de atuar como ministro dedicado ao controle externo, o Biratã Aguiar participou de mais de 100 seminários, conferências e congressos, lançou livros e CDs. Mas quem pensa que agora ele vai pendurar as chuteiras, está enganado. Depois de mais de 40 anos de serviço público, o Biratã Aguiar vai atuar como advogado e já recebe convites para dar palestras Brasil afora. Recentemente, cerca de 200 sites de instituições públicas federais, estaduais e municipais foram vítimas de ataques de hackers. Alguns deles ficaram fora do ar por mais de uma hora. Desde 2007, o Tribunal de Contas da União faz o alerta à administração pública federal sobre a fragilidade e exposição da rede virtual. Para contribuir com a solução do problema, o TCU já havia recomendado que se defina e mantenha um processo de trabalho permanente para acompanhar a governança de TI. IBGE, Infraero, Exército, Presidência da República. Essas instituições tiveram seus sites fora do ar devido a ataques de hackers em meados de junho. Ao todo, 20 páginas do governo foram invadidas. Outros 200 sites de prefeituras, assembleias legislativas e universidades públicas também foram prejudicados. Essa onda de ataques pode ter servido de alerta, pois demonstrou certa vulnerabilidade na atual governança de tecnologia da informação. Existem basicamente três tipos de ataques. Quando a quebra da confiabilidade e o sigilo é desvendado. Quando a página original é substituída por outra, criada pelo invasor. E tem também o ataque de carga. Quando há grande quantidade simultânea de acessos e a página fica fora do ar. Para este professor do Departamento de Computação da Universidade de Brasília, para combater a invasão de hackers, é preciso melhorar a gestão e investir na capacitação profissional. Por meio da formulação de políticas e do aporte de recursos, são feitas ações de planejamento, de levantamento de risco e de adoção de controles. O mesmo alerta é feito pelo Tribunal de Contas da União. Desde 2007, auditorias do TCU demonstraram que o tratamento dado à área de TI em diversos órgãos públicos é insuficiente para garantir a segurança da informação. De forma geral, as organizações públicas desconhecem os riscos a que estão expostas e os que são conhecidos não são tratados. Isso torna os sistemas mais vulneráveis a ataques externos. Levantamento realizado em quase 270 instituições apontou que apenas 17% dos órgãos fazem análise sobre os riscos. 25% gerenciam os incidentes de segurança e 35% possuem uma política corporativa de proteção da informação. Nesse novo levantamento de governança de tecnologia da informação, ficou claro que a área de segurança da informação ainda não recebe atenção suficiente. A gente pode dizer que dentro do conceito de governança da tecnologia da informação, há o conceito de governança da segurança da informação. E no setor público, de forma geral, esse conceito de governança de segurança da informação, o governo que é a alta administração dos órgãos, a atenção que a alta administração dispensa em controlar, monitorar e assegurar que a segurança da informação está sendo bem tratada, que esses riscos estão sendo bem tratados, ainda está em um patamar muito incipiente, muito básico. Os dois levantamentos que já foram realizados mostraram de maneira muito clara que segurança da informação é um problema muito, muito sério na administração federal. E o interessante é observar agora, recentemente, que nesses ataques, a maioria dos órgãos que foi invadida nesses ataques recentes, eram também órgãos que tinham uma governança de segurança da informação muito baixa. Nesse sentido, o TCU recomendou aos órgãos públicos federais que definam e mantenham os trabalhos de governança de TI, de modo a melhorar a segurança da informação. Nos dias 16 e 17 de agosto, o TCU promove o Seminário Infraestrutura Turística, Mega Eventos Esportivos e Promoção da Imagem do Brasil no Exterior. O objetivo é debater aspectos de fiscalização e ações preparatórias de olho na Copa do Mundo de 2014 e na Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016. O coordenador do evento, ministro Augusto Nardes, vice-presidente do TCU, fala sobre o seminário. Eu acho que este evento da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos é o grande momento para que o Brasil possa dar um salto positivo para o turismo internacional e possa criar e gerar empregos através de uma política de turismo. O que nós queremos saber? O que o país está planejando a médio e a longo prazo? Porque nós temos a curto prazo a Copa e depois teremos os Jogos Olímpicos. E queremos saber como é que está a infraestrutura em relação aos hotéis, em relação aos aeroportos, em relação às estradas, em relação à segurança, que é um problema grave que temos no país. Enfim, queremos fazer um diagnóstico de como é que está a situação com muita antecedência para assim darmos condições de que a imagem do Brasil seja melhorada em termos internacionais. é gratuito e nós estamos convidando todos os segmentos envolvidos e eu gostaria de fazer um apelo para as pessoas fazerem contato com o TCU para estabelecer essas inscrições. E, além disso, nós vamos liberar um certificado, especialmente para estudantes que têm interesse de conhecer a área de turismo, porque vão estar aqui as principais pessoas especializadas de turismo do Brasil. No próximo bloco, TCU recomenda ao Ministério da Saúde que substitua os lotes vencidos da vacina contra a gripe suína. E mais, TCU encontra falhas em procedimentos médicos do SUS. Não saia daí. O TCU em ação volta depois do intervalo. Quem não se lembra do surto da gripe H1N1 em 2009? Naquela época, quase 20 mil pessoas em todo o mundo morreram por causa da doença. Cientistas correram contra o tempo para elaborar uma vacina. O Brasil chegou a comprar mais de 80 milhões de doses e previniu grande parte da população. Mas uma auditoria do TCU constatou que muitos lotes estão vencidos e cerca de 6 milhões de vacinas podem parar no lixo. Uma pandemia que matou mais de 20 mil pessoas. Em 2009, a evolução do vírus influenza A, H1N1, mais popularmente conhecido como gripe suína, deixou o mundo inteiro em estado de alerta. Nos aeroportos, a atenção redobrada. Entre as ações de controle e monitoramento da doença, foram distribuídos panfletos educativos sobre higiene e boas práticas, tais como lavar as mãos frequentemente e usar lenços descartáveis, álcool em gel e, quando necessário, até máscaras. No fim daquele ano, uma vacina havia sido desenvolvida. O governo federal investiu em campanhas de vacinação. Mais de 80 milhões de doses da vacina foram disponibilizadas em postos de saúde estaduais e municipais. Hoje em dia, apesar da menor incidência do vírus, o Ministério da Saúde mantém a vigilância. Quem se preveniu relembra dos momentos angustiantes da epidemia. Na época da gripe, do foco mesmo dela, era bravo. Eu ficava preocupado. Não só a gente, como a família. Família e tal. Quem tem criança, que não é o meu caso, mas quem tem criança ficava com mais tensão ainda. Atento ao dinheiro público investido, o Tribunal de Contas da União constatou que, depois de um ano, cerca de 6 milhões de doses da vacina estavam vencidas. Houve falhas no processo de compra, deficiências no controle de estoque, pesquisas de preço, além de contratações indevidas. O Tribunal fiscalizou cerca de 3 bilhões de reais. Esses recursos foram empregados na compra de vacina, de reagentes, de produtos e insumos hospitalares. Dentre os recursos destinados à compra de vacinas, o Tribunal detectou um potencial prejuízo ao erário de 58 milhões de reais decorrentes de vencimento das vacinas. Deixando claro que o Ministério da Saúde, se é que a gente pode dizer assim, não teve culpa em relação a esse potencial prejuízo. Isso ocorreu em função da redução do prazo de validade das vacinas, determinada pelo órgão de saúde do Canadá. O TCU recomendou ao Ministério da Saúde que negocie a substituição dos lotes vencidos com o fabricante das vacinas. O Tribunal também recomendou a atualização do Sistema de Informações de Insumos Estratégicos para permitir que as informações contidas no sistema relatem a validade real dos medicamentos. Apesar de existirem alguns lotes já vencidos, essas doses não serão aplicadas na população. Quando essa vacina a gente percebe 3, 4 meses antes do vencimento dessa vacina, a gente comunica ao Ministério da Saúde. Caso essa vacina não seja utilizada, ainda esteja em estoque no período de vencimento dela, a gente repassa para o Ministério para remanejar para algum outro estado que esteja com deficiência de vacina ou a gente incinera.